O primeiro gol dele nesse campeonato espanhol, né? Esse jogo de oito coronados. Daniel Costa, que bola de novo. Condição legal. Dauan levantou. Mexe. Góis. GOOOOOOOL! Corte no Dick. Daniel Costa, Dauan, Daniel. Olha o Edinho passando. Que bola. Edinho vai no fundo. Cruzamento pro Dick. Furou. Gol contra. Cruzamento. Que bola do Pablo pro Iago. Botou no chão. Encarou o Leandro Souza. Ajeitou na hora do chute. O Iago se atrapalhou e pegou mal. Dick. Mujou. Não para. Bola pelo meio. Olha a pressão ali do Pablo. Como já quase 24 desse primeiro tempo. Lá vem o Iago. Rolou pro Leandro Cearense. Tentou fazer o pivô. Embaixo tirou o Leandro Souza. E pra quem sabe fazer o terceiro. Mais vem Rony. Vem Fortaleza. Que bola pro Pablo. Tá do fundo pro cruzamento. Tirou de cabeça o Dauan. Rosinen completa. Amanhã faz 80 anos. Um abraço pra dona Diga. Olha o Iago. Caiu na área. Embate é o Rony. Todo mundo na área. Rony levanta. Dauan. Corta de cabeça. Desse mundo sequer. Autorizado. De pé esquerdo. Rony. Primeira trave. Vem mais. Corte. Dick. Mandou na frente. O Edinho deixa passar. A bola chega. Tentou a devolução do Dauan. O Edinho vem. Fica no chão. Dauan pega o rebote. Mandou o rasteiro pro Michel Douglas. O Felipe. Rafinha corta. Marcos Antônio pro Daniel Costa. Deu só ajeitada pro Boquita. Tenta botar velocidade. O Shoah corte com ele. O Boquita ganha. Vai pro chão. No arco pro... O Pita. Tocando na bola pro Muriel. Marcos Antônio acompanha. Ele toca essa bola por dentro. O Eder pede. E ela acaba sobrando pra equipe do CSA. Na tirada errada ali. Pro subor do Pina cortando. Pag Bahia. Uma movimentação grande do Michel. E é o que pede o Paulo Roberto do outro lado. Uma movimentação grande do seu centroavante. Daniel volta a lateral direita. Recebe. Cassinho pede por dentro. Me força a jogada no cavalo. Escorou errado pro Eder. Contra-ataque é com o Daniel. Marcos Antônio. E o Renan Oliveira vai entrar com a número 16. Aí o chapéu. Tentativa do Dauan. E a falta cometida pelo Cassinho. Anil lá de Puturité do Ceará. Olha o levantamento. O goleiro Mota saiu. Tirou errado agora o Mota, hein? Podia ter segurado essa bola. Soqueou a bola pra frente. Hashtag é falivaga na final. Tanto bola do Dauan pra trás. Fica no chão ali o Carlos Neto. Álbito manda seguir. Dauan lá na frente pro Edinho. Bola na ponta. O Edinho sempre na velocidade. Roberto Lopes. O assistente que errou esse impedimento agora aqui. Que assina. Vai de pé esquerdo. Daniel Costa pra trás. Pro Dauan. Disparou. Bola sobe demais. Bola sobe demais. Volta a jogada. Ainda prende. Dá uma penteada. Segura demais o Jean Carlos. Tabelinha com o zagueiro. Ganha a jogada. Invade a área. E vem por baixo no carro. Certeiro da UAN. Tá lá atrás e tá viva. Tá de boleiro. Aciona o Paulo. Consegue o drible da Bacujo Paulo. Bota na frente. Vem Dauan. Na boa. Na bola. Na UAN chega. Tá de lá. Pode ser. É muito difícil você ver em outras pessoas. São só 10 times em cada grupo. Classificam-se a próxima fase. Os 4 primeiros colocados. São grandes. São fortes. E a jogada teve a sua continuidade. A favor do azulão. O Edinho. Nada. O salgueiro vai enfrentar o Ramo. Só que... Não é só a puta com o Ramo que tem o salgueiro. No lugar do Daniel. A única mexida para essa lata de segundo tempo, Charlene. William. Tá gostando desse resultado mesmo, mas confiou. Tá ali na boca de entrar no G4. Você tem que progredir com ela. Esse aí, em momento nenhum, passou perigo. Grande aperto. No segundo tempo. Não foi a mesma intensidade do primeiro. O jogo resolviu. Vai para o Angulo. Eu tenho. A gente tem visto um Fortaleza tentando acelerar o jogo, mas não pelos lados. O Fortaleza não está jogando conforme o Zago tinha prometido. Vamos ver a cobrança aqui do Rony. A distância do CSA para o Botafogo, que é o primeiro time fora da zona. Só atacando o Felipe e logo atrás, cobrindo ou sendo coberto pelo Rafinha. Agora o Rafinha foi. Ele ficou pra... E vem contra-ataque. Giro feito ali pelo Marcos Antônio. Aí ele volta. Dawan. Bola longa. Ele tira aqui pro Celsinho. É. O Nivaldo sabe da força do... Olha a bola. Olha a bola. Chegou Raul Diogo. A chance é boa. Cruzou. Pintor vai chegar de frente ali. Daniel. Rolou. Bateu pra fora, Dawan. E chegada perigosa, hein? Até parece que eu sequei o Parnaíba aí. No momento que eu te falava em não ter pressa, em não se lançar pro ataque, o CSA chegou de forma muito... No jogo lá em Parnaíba, administrou o jogo quanto quis e aos poucos o Parnaíba foi minando a sua própria força e deixando que o CSA quisesse valer a sua melhor qualidade. É, Domingo tem que virar a chave de novo. Vai no Celsinho, será que vem mais um aí? Cruzamento, eu tô de letra, mano. Atibaia, jogou no Atlético Sorocaba, jogou no Vila Nova, jogou no Marília, jogou na Portuguesa, jogou no Prusco, jogou no CSA e agora tá aí, ó, CSA. Deu uma girada, né, Deus? Daqui a pouquinho, Dawan. Bola recuada ali com Tales, Tales com Dawan mais uma vez. E eu, essa, a campanha na Série C, né, embora tenha perdido a primeira colocação no último sábado, ele ainda, ele ainda é um dos melhores times da competição, então ele tem por obrigação... lateral de graça pro time do Parnaíba. Sempre lembrando, hein, você que tá chegando agora, 12 times já garantidos de ida, disputado no Piauí. E aí, olha, que a torcida do Parnaíba deposita aí todas as suas esperanças. Partiu pra bola, bateu, defendeu Mota! Antativa do Fabinho mandando a bola pro gol, Mota fez a defesa, Fred consegue agora, escanteio! Pelo CSA, aí não tem ainda um gol mais dado, daí a ansiedade do torcedor, que, pra ver que o Daniel Angulhos justifica aí o valor investido nele, o alto salto. E aí tem contra-ataque, temos mais um minutinho aqui pra rolar a bola nesse primeiro tempo. Coitado do Genivaldo! É, o arremesso era pro CSA, a arbitragem deu por confiança. Descione! Álvaro deixando pro Tito. O arremesso agora é pro CSA. Pede pro time inteiro sair. Rafinha, devolução pro Didira, tentava mais uma vez o Rafinha, Eberton Santos domina. Consegue ficar com... Cristóbal, sem o Felipe Coutinho em campo. A condição é boa do Dauan. Girou, tocou atrás, Gustavo bateu Genivaldo! Pelo resultado, efetivamente, a gente viu ali que foi uma entrada muito dura, mas... Enfim, acabou ficando bom pro Diogo. Ele poderia ter pego um gancho por imagem depois do jogo. Pela pelo time do CSA. Já viu a hashtag no canto da tela aí pra você participar da nossa transmissão, né? Seletiva CNMC. Lá entre Urala Red Diamonds e a Chapecoense. Tá curtindo as suas merecidas férias. O Galinho... Ativando o passe pelo meio. Tava marcado o meio, mesmo assim ela volta pro Tiaguinho. Contou a tabela ali. O Juninho Pindaré. Ele tá fazendo uma ponderação aqui. O CSA tem tudo pra golear o Parnaíba. Contratou os jogadores somente pra esses dois jogos. Confiança no sábado. Se juntam aos titulares que ficaram com o auxiliar técnico. Se preparando pra essa partida que vale... Juninho Pindaré. Gênesis. Saindo mais da área agora com a entrada do Júnior Juazeiro, né? Número 20 aí pro Daniel Angulo. Equatoriano. Chegou dividindo. Proteção do Lobão. O Di que vem pra esse cruzamento. O Vinícius segurou lá no alto. Já repõe rapidinho pro Eduardo Gamos. Antes dele. A marcação chegando da Otape. Esperto. Técnico do Bull Sport do ano passado. Aquele título na final em cima do Guarani. Conhece os atalhos da Série C. O Mineirinho, o Neymar Mata. De derrota do atual campeão Chelsea. A vitória do Manchester City com um gol contra incrível. Já teve de tudo nessa primeira rodada da Premier League. O mais norteado do que a gente tava acostumado. E o CSA, engraçado. Apesar dos 10. O Bruno fica na dúvida se vai ou não na marcação. E o Vinícius não sai na bola. Então o Sai já sai atrasado. Tomando a bola por cima. O CSA faz 2 a 0. Já poderia ter matado um jogo, inclusive, antes. Porque bem melhor. Alguns erros do Remo estão sendo bem expostos. Pelo ótimo jogo que o CSA faz. Limpou bem aqui o Dauan. Voltando pro Tales. Dauan chutou. Colocando o CSA na frente. 2 a 1. Dauan avançou e quase marcou. A bola sobrou pra Edinho, que acertou a trave. FACE. Chama atrás a subida do Everton. Vem pro levantamento na área. Fez o corte Dauan. A sobra do Daniel Costa de primeira. Primordial pra começar a caminhada no segundo turno. Pensando em acesso. Últimas duas temporadas, o Asa bateu na trave, né? Chegou. Definiu o jogo. Aí se manda o Viola. Viola, proteção ali do Dauan. O Dauan acabou recebendo a falta do Viola. Decisão. É isso que ele ia falar na preleção. E deve já ter falado. Hoje é decisão. Ele vai jogar no 4-1, 4-1. Mesmo com desfalques, tem que vencer. Aparece o Doda. Trabalha, gira na categoria. E já uma pisa na grande área. O Ayrton leva, cruza. Fez o corte Dauan. Combina no peito e manda pra frente, Eron. De joelho agora o Dauan. Se o outro deu, na verdade. Tanto pra quem tá dentro, como é que tá o jogo? Exatamente. No Adessa é jogo o cara dar aquele migué perder pra poder ficar vendo o jogo aqui na embarca. Iago chega, dá uma ajeitada pro Adalberto. Vai ter que tirar dali. Manda pra frente. Dauan vem pra dividir e ganha. Daniel Clúcio. Charlene informando aqui. Vamos até 47. Olha o Pablo. Lúcio. Pablo de novo. Tá muito cercado por dois. Ele não conseguiu passar. Olha o Pablo devolvendo. Felipe. Deu uma quebrada. Entregou pro Pedro Carmona. Dauan. Joga sempre sério o Dauan. Olha o Felipe tentou de primeira pro Carmona. Dauan. Tira outra. Galera aplaudindo. Começou jogando. Diogo entra agora no segundo tempo. Mas que lateral horroroso. É, a bola deu uma escorregada ali, né? Deslizou. Olha o chute no canto! Dauan pegou bonito ali na entrada da área. A bola passou perto. Tiro de meta pro Confiança. Quando o Raul foi cobrar o lateral, né? Bola molhada, né? Ela deu aquela escapada, deu aquela deslizada ali. Bom giro do Didira. Tocou. Dauan preparou. Vai mandar dali. Bateu pro gol. Mandou pra fora. No CSA. Raul. Dauan mandou lá pra frente, ó. Anger. Tava na área pedindo a bola. Vai pro chute. Vai pro chute. Bateu pro gol. Distância vai mandar lá na área do time Sergipano. Ó, mandou. Michel subiu. A zaga subiu mais. Raul. Levou pra ali de fundo. Vem cruzamento. Mandou pra área. Olha o toque de cabeça. Vai tentar. Série C. André. Mandou pra área. Subiu bem a defesa e tirou. E agora vem o contra-ataque. É pra ninguém mais pedir fair play no jogo. Aí não dá. Foi uma pichotada. Isso sim, né? Boa bola ali do Francisco Alex. Boa bola. Olha a chance. Ó. Que não teve falta. Não teve. E o Silvio já tá aí na reposição, ó. Toque de cabeça do Dauan. Filipe. Bola na área. Tsunami cortou. Vai voltar pro Dic. Vem novo cruzamento. 46 minutos. Dic levantou. Michel sobe. A bola tá pingando. Olha a cabeçada. GOOOOOOOL. GOOOOOOOL. É do Azulão. É do CSA. Nos acréscimos. No abafa. Na pressão total. 47 no segundo tempo. Dauan. Dauan. Empatos. Fechar. Diminuir esse espaço aí. Olha o giro. Saída de bola errada. Didi Iraboto. Vindo do futebol paulístico, Leandro Silva. Ele faz o lançamento. Eduardo Ramos tenta ali o desvio. Ajeitada com o peito. Aparece Dauan. Manda a bola pra lá. O jogador de muita força. E os principais nomes do CSA na partida. Manda a bola pra fora. Agora o Dauan. Naquele clima de pressão. Indo pra uma outra realidade por enquanto na Série C. Levantamento do Gerson. Defesa cortando. Olha o contra-ataque aí. Com ele. Tem jogador do CSA caído aqui embaixo, hein? Lance seguiu. Dauan. Abriu do outro lado. Vamos ver o Raul. Daí. Tá longe, hein? Disparou. Sem perigo. É só tiro de meta pro reino. Aí. É. Verteleno já rouba a bola. Celcinho. É. Verteleno. Nossa. Jogada pelo meio de campo. Dauan pra roubar. Boa, Dauan. Boa, Dauan. Chamando atenção além de todo time. O dedo mata. O Digo coloca na frente. Dauan vem pra roubar na bola. Marques Antônio. Thiago Putiguar não chega na bola. Quem chega é o Magno. Esticada pra o Plínio. Pra tirar o Dauan de cabeça. É, Verteleno. Plataforma de transmissão. Ah, deixa eu voltar o assunto, galera. Meu Deus do céu. A torcida do CSA e a torcida do... O Geraldo Santana. O Geraldo Santana. Geraldo Santana assistindo a transmissão da Faf TV. Pra tirar ali atrás do Dauan. Nosso muito obrigado. Vai transmitir. A Fafinha perde um pouco de tempo. De tira. Manda pelo meio. Será que vai tentar o chute do Dauan? O Dauan limpou. Pateu. Na trave. Remote do Thiago Putiguar mandou pro meio. Tentou. Da volta lá. Remote do Daniel. Opa, opa, opa. Houve um choque do Vanger com o Adalberto. Imediatamente, o Dauan potivar. O CSA precisa vencer por um gol de diferença pra levar pra prorrogação. Olha o chute do Dauan e a defesa do Juliano. O Dauan cumpriu a determinação. E o Maílson vai embora. O Maílson tá em dia bravo, hein? Marcos Antônio tava na marcação. O Dauan que entendeu que não houve falta. O Maílson tá reclamando até agora. Como um todo. O futebol nordestino é um estêncil cada vez mais raro. Olha o Chico na ligação direta. Balançou o corpo ali em cima do Celso. Tentou a caneta. Opa. O árbitro manda seguir, hein? De graça pro Diego. A recomposição do CSA tá um pouquinho bagunçada, né? O time do CRB tem muito espaço pra contra-atacar. Agora há pouco a gente viu isso. E quem acompanha o Campeonato Alagoano já vem percebendo. E quem não conhece pela primeira vez é fácil notar. Os laterais do CSA cumprem papéis diferentes. Tem uma noção da diferença do jogo passado pra hoje. É, é também um número impressionante. O último toque ali foi duplo. Foi um torcedor assim. Vamos chamar ele de inteligente. Que tava ali no lado da torcedora do CRB. Jogando água pra embaixo. Ele vem pra recuperar. Aquele tá fugindo a falta. São 15 minutos. Já tomou a bola o Dauan. Thiago Potivar. Duas marques. Didira. Olha aí, senhor. Solta na frente. Devolução. Didira. Escapou bem. Vai daí. Defesa do Juliano. Mais um lateral. Marcos Antônio bate pra trás. É uma corrida contra o relógio do CSA. Thiago Potivar. Boa devolução. Jogou na ponta. Marcos Antônio. Olha o cruzamento. Ata o peito. Tira de cabeça. Esquerda. Ainda o galo. Campo de ataque. Troca figurinhas. Que boa a bola do Marcos. Tentou passar. Não conseguiu. Melhor pro CSA. Lateral pra bater. Já cobrou. Teve a chance de fazer o domínio. Não conseguiu. Dauan pro CSA. Tira de cabeça. Já atrás. No campo de defesa do CSA. Recupera a bola. O CSA de novo. Vem pelo meio campo. Faz o domínio de bola. Baseira topada da Faf TV. Quando vem de novo a equipe do galo. Tentativa do contra-golpe. Chegou desarmando por ali. Pelo meio campo. O jogador Dauan. Dauan fez o domínio. Soltou. Vai pra linha de fundo. Pode cruzar. Pisou na bola. Já chegou toda a defesa do CSA se recompondo. Cruzamento feito. Chega a zaga. Pra cortar. Botar pra fora. Nesse momento é lateral pro CRB bater. Bola solta. Ali pelo meio campo. Chega o CSA. Vem roubando a bola. Faz o domínio. São Ratinho. É na ponta direita. Autorizado. Levantou na primeira trave. O cabeceio é da zaga. Vai sair jogando. Tilo a Paf TV. A TV oficial da Federação Alagoana de Futebol. Quando desce o CRB. Vem pela ponta direita. Tentativa do Mailso. Cruzamento. Chega o zagueiro. Recebe na meia esquerda. Vem fazendo domínio de bola por ali. O jogador que é o Cleiton. Olha o Everton Heleno. Tocou de primeira. Do outro lado. Tá sozinho. Bico do Grande Ara na ponta direita. Recebeu. O Celsinho cruzou. Para a boca do gol. Mas afasta. Marcado demais o Leandro Kivel. Tem pressa Leandro. O Asa perde por 1 a 0. Vai chegando ali o Técio. Daoan na marcação. E a pauta para cima do Daoan. E o Técio fica na bronca. Aí você vê a equipe do Asa tentando chegar no ataque. Só que vem roubada de bola ali atrás. Claro que você vai participar. Vai falar aí para quem você torce hoje. Já saiu. Sempre ele faz isso, Jean. Vem o Diego Pailinha. Daoan para atirar. É que você vê a torcida do Asa e um pouco as cadeiras vazias. Mas é o espaço que tem para a torcida. O mais positivo é o CRB com 25 gols. Seguido do CSA com 24 gols. Mandando um abraço aqui para o Daniel Eventos. Está curtindo a gente. Obrigado, Daniel. Parou aqui. Por enquanto no set. Primeiro está dando o CSA. Segundo está dando o CRB. Terceiro está dando o Asa. Aqui os nossos contadores eletrônicos. Aqui computando. Cortaram o Ayrton. E esse aí é o Heron que manda para frente. CSA mais uma vez. Trabalhando com o Daoan. Já lançou o Rafinha. E entre Asa e CSA. O Asa joga pelo empate. O CSA precisa da vitória. E vai conseguindo aplicar uma zero. O placar de momento. Aos 28 minutos agora. Já passou ali o Ayrton. O teste mandou para a grande área. Com o Perigo. Olha a boa chance com o Leanderson. O Campeonato Araguano. Que vai apontar o outro finalista. Olha o Asa. Leanderson. Ele encara a marcação. Tenta jogar. Atentou a finta. Bola suspensa com o Perigo. Sobe de cabeça lá no alto. O Douglas Marques se afasta. Bola ficou com o Daoan. Manda para longe. E aí facilitou a ação do Mota. Que é um excelente goleiro. E fez uma defesa maravilhosa. Olha o Asa chegando. Com o Perigo. Entrou o Daoan. Os primeiros instantes de bola rolando. O suporte o Tales. Completa a Daoan. Sobe brigando. Ajeitou de lado. Bola para o Rairo. Levantamento na segunda trave. Fez o corte de cabeça. O Gabriel. Olha só. Vem. Boa do Daoan. Segura o Juliano. Atendeu o Maílson. O Oliveira Canidé aproveitou. Chamou alguns jogadores ali. Está com a prancheta. Dando algumas explicações ali. Olha. Eu quero que o jogo seja desse. Já são 15 minutos. Desse primeiro tempo. Aí o Daoan colocando para a linha na terra. Bola esticada. Tentou chegar ali. O Jacó ouve o corte. Esse é o Daoan. Fintou o primeiro. Conduz a bola. Faz boa jogada. Trabalhou com o Jacó. Usa a velocidade. Tiago Aireno pediu na frente. Olha o Jacó. Bateu para o Zé. Durante o Campeonato Estadual. Tossida a única. E naturalmente aguardando aí uma conversa entre os dirigentes. E mais a justiça para mais a frente. Olha o lançamento para o Suárez. Com o Celcinho. O Celcinho domina. 23 minutos do primeiro tempo. Bola no meio. Esse aí é o Daoan. Já solta. Tentando trabalhar com o Cleiton. No esporte Recife. Apenas na Copa do Brasil. O Muricy e o Asa que jogam nesse meio de semana. Aparece o Leandro. Daí o Douglas. O CQB aperta nesse momento a saída de bola do CSA. Mesmo bacia o CSA vai conseguindo sair. Vai jogar. Vai jogar. Bola para a esquerda com o Rairo. Mais tenso, né? E os palavrões começam a acontecer. Olha, Matos. Depois desse lance. Olha, bola trabalhada. Era o Chico ali que tentava. Primeiro ganhando o escanteio. Esse é o Daoan. Você vai vendo com detalhes o Daoan na tela da FAF. Rairo. Está chamando ali o Daniel Costa. Olha ali o Rairo. Jogo. Estou vendo nada daqui. Só o jogo, amigo. Nosso parceiro perguntou. E aí, está vendo ali em cima a lua? Não dá mais para ver que a lua subiu. Estou vendo mais nada a lua aqui. Dá para ver mais, né? Mas a lua está bela hoje à noite. Nosso muito obrigado. Vai ver o CSA de novo com o seu Coruripe. Olha a saída errada do Coruripe. Daniel Costa. Bola para o Daoan. Tentativa. E gol! Lá na ponta da terra, o Josias acompanhando a gente. A transmissão da FAF TV. Está bombando a FAF. Vinícius Alencar. Aí desce o CSA com o Celsinho. Alô Telecom. A operadora oficial do Campeonato Alagoano. É a jogada pelo Americano, o Daoan. Vai fazer o toque mais à frente. Aí o Suar de primeira. Vai bater de longe o Daniel. Aí o Su. E espera Diego Renato para tirar a zaga do CSA. Se enganchar todo ali na frente. O Romerson. E chega a marcação do Alagoano. O Coruripe tem pela frente. Central de Pernambuco. O João Azeirense da Bahia e Souza da Paraíba. Pertinho o Souza. Já conseguiu fazer o primeiro gol. Teve chance. Mas a equipe do Celsinho esteve muito próxima de empatar a partida. Não empatou porque o Mota de novo apareceu. Ele participou efetivamente dos gols do CSA. Pois não, André. Informe. Isso. Sai rápido. A alteração foi bem na hora do lance. E uma torção, né? Pô, 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 Linho. Vê se enfiou. Joga manhão aí, Pô, Linho. Tomara que não seja nada demais. Que o jogador possa já estar de volta na próxima partida. Um jogador importante no esquema do técnico. Pô, Pô, Linho. Vê se enfiou. Joga manhão aí, Pô, Linho. Tomara que não seja nada demais. Que o jogador possa já estar de volta na próxima partida. Jogada. Fez o cruzamento. Lançamento primoroso. Recebeu. Daoan cruzou com perigo. Olha o Soares. Bateu. Daoan fez o corte. Bola sobrou com Daniel Costa. O CSA atenta a série para o jogo em velocidade. Bola foi lançada tentando o Cleiton. Recebeu. Dominou bem. Lançou no meio. O CSA que por muito pouco não chegou. Há um hexagonal. E do Campeonato Brasileiro serão adversárias do CRB esse ano. Na segunda divisão do Campeonato Nacional. Já o CSA se prepara também para disputar o Brasileiro na série C. Lança a bola para frente. Tenta chegar. Saiu de cabeça. Dá um toque na bola e afasta o Mota. Aí está o Deizinho. Faz a finta. Encara a marcação. Aparece bem para cortar. E o CSA conduz a bola com o Everton Heleno. Daoan tenta estudar a melhor jogada. Lançou em profundidade. Buscou na ponta o Everton. Foram os resultados dos clássicos entre CRB e Asa. Olha a bola esticada para o campo de ataque. Sobe de cabeça o Edson Heleno. A bola ficou lançada para o Jacob. A bola foi lançada para o Edson Heleno. A bola foi lançada para o Edson Heleno.